Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês, gente? Por aqui tá tudo bem. Só alegrias aqui no meu orquidário, graças a Deus, gente. Hoje eu venho mostrar pra vocês a minha tolúmia, tá? Essa plantinha me deu o maior trabalho, gente, pra florir, mas quando agora ela resolveu florir, ela vai florir de verdade, gente. É, faz mais de dois anos que eu tenho essa planta aqui em casa. Ela foi adquirida no orquidário quatro estações. Ela veio em vazinho. Eu tentei cultivá-la em vaso de barro, depois, né? Porque ela veio em vaso de plástico. Mas, infelizmente, eu não consegui. Ela não ia pra frente, não brotava, não floria. Ela tava estacionada, tava do mesmo jeito. Aí, pessoal, o que eu fiz? Falei, vou colocar ela em toquinho, né? Vi alguns vídeos de amigos aqui do YouTube, de outros canais, cultivando ela em toquinho. Aí, eu pensei, vou mudar ela. Mas isso, depois de muito tempo, ela em vaso. Aí, coloquei, pessoal, ela em toquinho, ó, nesse toquinho aqui de madeira. Eu acho que é IP essa madeira aqui. E só que não mudei ela de lugar. Deixei ela no mesmo lugar que ela tava lá. Batia um sol, mas era um sol bem fraco. Que ela tava lá perto das falenópsias, que é um ambiente, assim, mais fresquinho, assim, que eu tenho. Que eu coloquei elas. E essa tolúmia tava lá, junto com elas. E lá ela ficou nesse toquinho também. Sem muito resultado. Até saiu broto, gente, novo lá. Mas nada de flor. Aí, o que que eu fiz? Eu falei, agora eu vou fazer a mudança radical com ela. Peguei ela, pessoal, eu coloquei aqui no meu orquidário. Num lugar bem alto aqui, ó, pertinho do sombrite, ó. Vocês estão vendo? O sombrite tá aqui. E ela tá bem em cima, bem pertinho do sol. Bem pertinho do sombrite ali. Aí, pessoal, essa planta começou a brotar. Começou a ficar cheinha. Olha a tolceirinha que ela virou, tá? Ela é uma plantinha de porte pequeno. Mas ela tava bem menor que isso. Ela saiu vários brotos novos. E agora, pessoal, ela tá com várias hastes florais. Essa aqui, ó, já tá abrindo. Essa belezinha. Várias florzinhas pra abrir. E aqui, pessoal, ó. Observem, tem uma haste aqui. Tem mais hastes aqui do lado. Deixa eu tirar ela daqui pra mostrar melhor. Ó, tem mais duas aqui desse lado. Tem uma aqui em cima. Outra aqui embaixo, ó. Acho que aqui dá pra mostrar isso. Aqui, ó. Tem mais duas aqui. E mais um aqui. Então, são mais três hastes. Ainda aqui em desenvolvimento. Tá? Essa aqui tá um pouquinho maior. Parece que tem outra ali. Gente, tem mais um ali ainda. Lá no meio da tolceirinha. Tão vendo? Então, pessoal, tem mais quatro hastes aqui. E com essa maior aqui, que ela já tá abrindo, são cinco. Olha o resultado do sol que ele proporciona pra planta. O ótimo desenvolvimento que a luz do sol proporciona. Tô muito feliz com essa planta, pessoal. Ela fica aqui no meu arquidário, num lugar bem iluminado. Eu rego ela, as minhas plantas do toquinho, eu rego todo dia. Como aqui eu tô regando dia sim, dia não, as outras plantas, que, porque tá um pouco frio, né? É, as do toquinho, eu rego todo dia. Eu uso o borrifador pra não cair água nas outras plantas de vaso, né, pessoal? Tem uma lindeza aqui do lado também. Observem esse arraizamento, gente. Que alegria. Uma cateleia essa. Tá bem do ladinho dela. Então, pessoal, esse é o meu cultivo de tolúmia aqui em casa. Amarradinha no toquinho, pertinho do sombrite, num lugar bem iluminado. A rega é todo dia. O adubo é o remitso que eu uso. Tá bom? Coloquei bem pouquinho nessa planta, pessoal. Ali perto do toquinho, porque ela tem raiz bem fininha. Então, eu não, nas plantas de raiz fininha, eu não coloco a medida inteira do adubo, tá? Que é uma colher de chá pra vaso pequeno. Eu coloco metade dessa dose. Pelas raízes serem pequenas, né? Daí eu fico com medo que queime raiz e prejudique a planta. Então, aqui nesse caso, o menos é mais. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que tenham curtido aqui comigo essa menininha linda que tá abrindo. Tem outras, vários botãozinhos aqui pra abrir. E mais quatro hastes aqui se desenvolvendo. Tô muito feliz com ela. Vai virar um buquezinho. Depois eu tiro foto e posto lá no grupo Flores de Elisa do Facebook. Pra vocês verem, tá? Ela bem cheinha de flor. Tá bom, pessoal? Um beijo a todos vocês, pessoal. Fiquem todos com Deus, tá bom? Se gostaram, curtam o vídeo aí, tá? Deixem o joinha aí pra me ajudar. E convidem seus amigos a participarem também aqui do nosso canal. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!